Parabéns, SIC Internacional, é uma televisão que eu acompanho muito quando estou no Brasil. É uma televisão que traz, não só para o Brasil, mas um pouco para todos os cantos do mundo, para todos os cantinhos do mundo, aquilo que nós fazemos na SIC, que de certa forma traz este calor e este conforto para quem está longe de Portugal e pode partilhar também as histórias que se fazem aqui na SIC. 23 anos passaram rápido, que venham mais, que venham mais alegrias, mais conteúdos bons. Parabéns, longa vida e estaremos sempre juntos. Aliás, estamos mesmo sempre juntos.